Oi, oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês alguns itens que eu trouxe da minha avó lá do Espírito Santo Eu fui passar férias lá em Iriri e tinha muita coisa assim de itens de decoração, de cozinha, louça Essas coisas que eram da minha avó e estavam guardadas no armário, encaixotadas, sabe? E o meu tio falou, não, Amanda, vê se tem uma coisa que te interesse pro seu apartamento novo e tal Então eu trouxe, gente, duas caixas e mais uma sacola com coisas que eram da minha avó, né? Dos meus avós E no vídeo de hoje, então, eu quero mostrar pra vocês todos os itens que eu trouxe E quero saber o que vocês acham, se é brega, se vocês acham bonito, se vocês acham ultrapassado, coisa de vó Ou se vocês acham lindo, assim, que eu tenho que guardar pra sempre Enfim, me ajudem aí, porque eu separei realmente coisas que eu gostei Mas eu não sei necessariamente se vão combinar aqui com a minha casa e tudo mais Mas enfim, vamos pra parte prática que eu quero mostrar pra vocês Ali eu vou começar com o primeiro item, que é, assim, o mais diferente Vocês sabem o que que é isso? Não é um prato, é tipo uma fruteira E ele é pintado à mão, olha que lindo Com esse desenho de frutas, né? Uvas, blueberries Tem esses tons de roxo e verde que eu achei muito lindos Isso daqui, na verdade, ficava pra fora Não tava no armário lá da minha avó Mas, assim, eu bati o olho e falei Hum, interessante, eu acho até que combina com o meu apartamento Porque aqui tem bastante coisa, assim, relacionada a frutas, natureza, plantas Então eu achei que tinha tudo a ver É ótimo também, porque eu ainda não tinha uma fruteira, né? Aqui em cima dá pra colocar banana Até mesmo uva e outras frutas, assim E quando eu estiver recebendo alguém, então eu coloco em cima da mesa Com as frutas, café da manhã Mas foi um café bem bonito O que que vocês acharam? Então esse é o primeiro item Depois nós temos uma caixa aqui Que eu vou abrir aqui agora e vou mostrando pra vocês Item por item Sem confessar que eu nem lembro mais o que que eu trouxe Já tem umas duas semanas que eu separei essas coisas Então eu não tô nem conseguindo lembrar Mas provavelmente são tacinhas, copinhos Coisas do tipo, né? Ah, não Essa aqui é uma caixa que eu trouxe vasos Que são lindos Vamos ver se vocês vão gostar, né? Eu não sei Porque, assim, não é nada muito óbvio Então o primeiro deles é esse vaso aqui Com essa textura, sabe? De pássaros, plantas Também tem tudo a ver com o meu apartamento, eu achei Mas é uma coisa meio, tipo Eu amo ou odeio, sabe? Mas eu acho que essa cor também combina com o meu apartamento Meu quarto é todo nesse tom meio azulado Então eu trouxe pra ver como que ia ficar aqui Não sei se vai ficar bom Mas de repente botando uma planta, um negócio assim Pode ser que fique estiloso, né? E fora que quando é da avó A gente tende a ser mais sentimental E olhar e gostar Vamos experimentar essa peça aqui lá no meu quarto Agora o outro vaso Na verdade Isso pode chamar de vaso Mas é muito interessante Já pensei, assim, com um motivo específico Olha, ele parece até dessas lojas meio rústicas, sabe? Parece até novo Mas é super antigo E eu pensei em usar ele pra colocar rolha de garrafa de vinho Que eu for tomando Tem que tomar muito vinho, né? Pra completar isso aqui e tudo Mas eu acho que vai ficar bem legal Aqui na sala mesmo Perto do bar e tal Perto da adega Acho que vai ficar muito legal E tem uma tampinha, olha Você guarda as rolhas e fecha Então essa caixa era basicamente só com esses dois vasos Vamos ver então a próxima caixa Bom, então abri a segunda caixa aqui E vou mostrar item por item pra vocês Começando pela mesma linha de raciocínio que a gente tava antes Que eram os vasinhos, né? Então esse aqui é um vasinho pequeno Mas olha que graça Ops, tá ao contrário É assim E ele também tem tudo a ver com a cor aqui do apartamento Do meu quarto E eu acho que esse aqui vai ficar bem legal Com uma plantinha pequenininha Então ainda vou ver onde eu vou colocar Mas esse aqui com certeza vai entrar pro meu apartamento Eu não vou devolver Esse aqui também parece uma peça dessas de loja mais rústica Tipo a Balay Não sei se vocês conhecem Mas parece muito a Soak também Eu fiquei até impressionada que minha avó tinha coisas tão interessantes Minha avó já partiu tem uns 5 anos aí Mas ela realmente tinha umas coisas muito legais E eu tô super feliz de estar levando pra frente o uso desses produtos Digamos assim Aqui tem mais um cachepô Como é que vocês chamam isso? Que também parece nessa pegada de loja meio que de bala Assim A cor, sabe? De botada e tal Imagina uma orquide assim Daquelas lilás saindo daqui Vai ficar muito lindo, né? Então não podia deixar de pegar esse aqui também Que tava lá no armário perdido dando sopa Vamos agora Deixa eu ver aqui Pra parte de cozinha Que tem umas coisas bem legais também Olha, tem esse aqui que é um kit de colher com garfo Tipo de saladeira, sabe? E eu achei o máximo Olha que lindo É feito de madeira, né? Mas olha esses cabos Tipo, todos desenhados Parece uma coisa meio... Sei lá de onde é isso, gente Na embalagem também não fala nada Mas enfim, é bonito E isso que importa Tem uma pegada meio portuguesa, né? Mas ao mesmo tempo meio chinesa Japonesa Outra coisa de louça, assim Que eu gostei também Que eu trouxe Foi esse conjunto aqui Que eu acho que é uma coisa baratinha Assim, que ela deve ter ganhado E nunca usou Que são esses talheres de bolo Né? Pra você cortar o bolo E também pra servir São três unidades de cada só Tá vendo? Essa rosa aqui desenhada Mas eu adoro talher dourado Então eu tive que trazer esse também E eu não tinha essas coisas de cortar bolo Pelo menos eu acho que eu não tenho Então fica aí Pra quando precisar receber duas amigas E coisa do tipo Mas eu vou jogar essas embalagens fora Porque... Tá tudo meio que... Velho já Esse aqui eu achei muito interessante Que é como se fosse pra guardar manteiga Só que é em formato de concha E eu acho que é prata mesmo Daí eu vou tentar fazer uma limpeza aqui Porque como já tá velho Acaba que às vezes fica oxidado Sei lá Eu amei que é de concha Tem essa pegada mais de mar e tal Que eu acho que tudo a ver Também gosto E dentro vem então com esse vidrinho de concha E uma espatulazinha pra servir Eu também não sei se eu vou usar como mantegueira Se vocês tiverem alguma ideia de como que eu posso usar isso Deixa aqui nos comentários Aí agora... Olha que fofa essa caixinha Que eu achei linda Acho que eu vou colocar no banheiro Só que pra aproveitar o espaço na caixa Eu acabei botando coisa aqui dentro também Que eu resolvi trazer Então uma das coisas que eu trouxe Foi essa vela aqui Que tá escrito paz Achei bem legal assim Não sei como que é o cheiro dela Não sei nem se tem cheiro Porque não dá pra sentir Mas eu gostei Que tá trazendo paz E tem tudo a ver também aqui com o apartamento Vou deixar ali em cima E depois eu acendo e vejo Se ela é boa mesmo Mas eu achei legal como objeto de decoração também Tá até fechada, né? Minha avó nunca deve ter usado E aí então tem a caixinha E aí dentro da caixinha também trouxe copo Mas assim, copo normal Só tinha uma unidade desse Só que ele tem umas bolinhas, tá vendo? Achei lindo Tive que dar uma pequena pausa Porque minha bateria acabou Mas vamos lá Continuando Que agora vai Eu trouxe também Alguns copinhos assim São quatro copos Só do dia a dia, né? Que eu não tinha copo assim Tipo simples Pra usar no dia a dia, sabe? Então eu trouxe quatro desse Aí uma coisa super legal também Que eu trouxe pra cozinha Que eu acho que toda cozinha Deveria ter É a tal da galinha Lá de Pernambuco Sei lá De Olinda Que é Essa galinha aqui Pintadinha Eu acho muito legal Tanto pra colocar em cima da geladeira Tem gente que põe em pinguim, né? Mas eu já sei onde eu vou colocar essa Vai ser num dos nichos ali Que eu tenho vários nichos na minha cozinha Que estão sem nada Porque eu não tenho ainda Esses objetos de decoração Então eu achei bem legal Pra colocar num desses nichos E ela vem também com os ovinhos aqui dentro Eu achei fofinho Divertido, né? No mínimo Então vamos colocar a galinha na cozinha Vocês têm dessas galinhas também? Na casa dos meus pais não tinha Uma outra coisa pra cozinha também E tem que é super legal É esse pote aqui Esses potes são muito bons, né? Pra guardar mantimentos E esse daqui é meio fosco Então eu achei bem bonito E ele vem também com uma tampinha Ainda não sei o que eu vou guardar Nesse pote Mas com certeza Vou usar pra alguma coisa De repente até coloco num dos nichos também Que eu acho que cabe E aí fica bonito, né? É interessante Não necessariamente Precisa ser usado na cozinha Poderia ficar aqui na sala também Tipo com as rolhas, por exemplo Mas eu vou levar pra cozinha por enquanto Continuando com as coisas de cozinha Eu trouxe uns copinhos Desses de licor pequenininho também Na verdade não tinha jogo completo Eu trouxe uns meio aleatórios Só porque eu não tenho esse tipo de copinho Então é sempre bom ter, né? A aula tá meio confusa o negócio Achei muito fofo Esse pratinho aqui Que é como se fosse um pires Aqui você coloca a sua xícara de chá E aqui umas torradinhas Um biscoitinho E serve o chá com os biscoitinhos Esse aqui é uma unidade só Mas como eu moro sozinha Eu posso tomar um chá da tarde Com estilo, né? Porque eu achei bem bonitinho E também tem essa pegada Meio lilás e tal Que vai super combinar com a fruteira Pra um chá da tarde Eu achei incrível Tem também, olha A xícara Ai, gente Adoro essas coisas de vó Tem coisa que eu não gosto não Mas isso aqui especificamente Eu amei O conjuntinho De xícara com Pires Biscoitinho Chazinho Falta escolher qual chá De repente eu uso hoje mesmo Aí tem alguns pratinhos que eu trouxe Que não tem nada de mais Mas assim Como tava sobrando Resolvi trazer Tipo esse aqui Que tem esse dourado em volta Que não pode no micro-ondas e tal Mas pode servir pra Servir alguma coisa também Quando alguém vier aqui Tem um pratinho branquinho também Que eu achei ok também Pra servir alguma coisa Tem esse pirizinho aqui Que tem umas florzinhas Não tinha mais dele Era o único Mas eu também achei legal Sei lá Pra botar alguma coisinha Uma vela de repente A gente vai inventando Com o que tem, né? Aí tem esse pratinho aqui também De vidro Esse aqui Eles são todos diferentes Mas eu acho que fica legal Numa mesa Com vários pratos Do mesmo material, né? De vidro Só que eles sendo diferentes Entre si E aí eu peguei Uns pratinhos rosinhas também Que são super antigos Mas eu vi que tá voltando Dessa moda, sabe? De pratinho e de vidro colorido Esses aqui são rosas Aí eu acho que tem quatro Tem quatro dele Que é ótimo Que é justamente O que cabe na minha mesa, né? E trouxe isso aqui também Que é tipo Pra botar um patêzinho Eu acho E aí Sei lá As pessoas se servirem Num dia especial Que tem esse dourado Com essa textura Que eu achei bonita também E qualquer coisa também Dá pra botar uma vela no meio Enfim Não sei ainda como que eu vou usar E por último, gente Eu deixei esse aqui Que também é muito interessante É uma pedra ametista Que eu não sei se servia de cinzeiro Porque tem uma depressão aqui no meio Eu achei lindo Vai super enfeitar aqui minha casa Provavelmente aqui na sala mesmo Então já vou colocar ali em cima dos livros Que eu acho que vai dar um destaque E eu amo pedra Já tem mais pedras aqui Mas assim Eu ainda não tinha Vai ficar super legal na decoração Na composição da minha sala E tô muito feliz com esses itens que eu trouxe E é isso, gente Procurem aí na casa da avó de vocês Se tem alguma coisa também Que vocês gostem Olha, a galinha já está aqui Devidamente no lugar dela Coloquei aqui também embaixo O pote E vamos ver lá na sala agora Como que ficaram os itens da sala Coloquei aquela pedra aqui Em cima do livro E ali tá então Aquele jarro Com as rolhas Ainda falta muita rolha Mas vamos bebendo aos poucos O tempo mudou Vai chover agora Então eu vou finalizar esse vídeo aqui Aqui no armário De cima então Ficaram os itens de louça Que eu trouxe também E ali no quarto Que virou o escritório Eu coloquei então Esse cachepô Que eu vou colocar Uma orquide aqui E aqui é o meu novo Ambiente de trabalho Depois eu vou mostrar pra vocês Quais foram as mudanças Que eu fiz aqui em casa Nesses últimos tempos Espero que vocês tenham gostado Desses itens que eu trouxe Da casa da minha avó E quero saber aí Comenta aí qual foi O item que você mais gostou E é isso Beijocas E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.